Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Fala Maju. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Carolina Laureano. Obrigada por vir. Obrigada a você pelo convite. Tô super animada pro nosso papo. Sim, eu também. A gente já se conhece, né? A gente se conheceu num evento na Bienal. Foi. Uma tour de arte que eu fiz. Sim, uma tour de arte feita pela Carol, ou seja, vocês já sabem o que ela faz. Provavelmente faz várias outras coisas que eu estou curiosa pra saber. Então, se você quiser começar contando um pouco mais sobre você, porque é isso, a gente já se encontrou algumas vezes, mas eu não sei da história da Carol, por isso que eu convidei ela pra vir aqui, porque eu acho ela uma pessoa super interessante. Eu sigo ela no Instagram e eu queria entrar um pouco no universo da Carol. Então, de onde você é? Eu sou aqui de São Paulo mesmo, mas eu fui criada entre Osasco e Barueri, que é uma região da grande São Paulo. E com meus vinte e poucos anos, uns vinte e quatro, eu volto de novo. Morar, inclusive, na casa que era dos meus avós, no apartamento dos meus avós, que eu cresci. E com o falecimento deles, foi uma ideia de continuidade até, daquele espaço, né? De preservação de memória, de legado. E que é engraçado que tudo isso permeia o que eu busco no meu trabalho hoje em dia, né? Tudo veio de uma forma muito inconsciente, mas, não sei, hoje em dia eu tenho mais consciência sobre isso. E aí, você sempre ficou aqui, você já morou fora? Não, sempre morei aqui. Sempre morei aqui. Passei temporada estudando, eu fiz um curso de formação em pesquisa tendência em moda arte e design na Central Saint Martins, em Londres. Foi assim, uma explosão na minha cabeça. Nossa, eu imagino! Como é que foi? Foi uma loucura, porque, enfim, eu tô falando disso há, acho que uns 10 anos atrás, que essa ideia de cool hunting e pesquisador de tendência ainda tava muito no começo, né? E isso sempre, a pesquisa sempre me instigou muito, né? Eu sou pessoa muito curiosa. Eu sempre quis saber muito sobre tudo e além. E aí, quando eu pensei nessa ideia, eu falei assim, eu vou juntar um dinheiro e vou viver essa experiência. E é um estudo que até hoje me atravessa, assim, que mudou muito a minha percepção de como entender a construção do mundo. Porque muitas vezes, quando a gente pensa essa ideia de pesquisar tendência, análise comportamental, né? Parece que é uma coisa que é muito rápida, né? A gente entende tendência de que é aquele consumo rápido, consumir e acabou. Sim. E pra uma construção disso, é uma construção de muitos anos, né? Pra você entender que depende muito mais de política, economia, questões sociais do que o objeto em si, né? Então, quem tá criando essas ideias de tendência tem que ler muito uma construção, né? De sociologia, de antropologia, economia, de política. É um saber que é muito além do que é só estética, né? A estética é criada a partir do que esses campos vão determinar que vai ser de comportamento. Então, além da gente ficar, né? Muito na rua, observando o comportamento das pessoas. Então, como tá calor, como elas se vestem, como tá frio, qual que é o humor. Isso tudo é tendência também, né? Porque isso determina, sei lá, quando a Pantone lança a cor do ano, não é à toa, né? Que ela tá pensando aquilo. Ela tá pensando como essa cor vai influenciar no comportamento das pessoas ao longo do tempo, a partir do que está se desejando enquanto um conceito maior, né? Sim. E você, quando, por exemplo, quando você era adolescente, você queria fazer o que você faz hoje? Então, você tá construindo desde muito nova ou, sei lá, você fez uma faculdade, queria entender como você chegou aqui, assim? É uma construção muito interessante que hoje eu penso, né? Porque, como eu falei, né? Eu cresci entre Osasco e Barueri, eu cresci em zonas periféricas, né? Vim de uma família muito simples, né? Meus pais separados, minha mãe trabalhava em dois empregos pra sustentar eu e meu irmão. E é isso, né? Acho que quando você vem de uma situação que você entende que o mundo é muito grande e você quer caber ali de alguma forma, você vai criar alguns refúgios pra isso, né? E o meu refúgio era a literatura. Eu sempre fui uma criança que leu muito. Eu amava ler, porque ler me tirava da minha realidade e mostrava que outras realidades eram possíveis, né? Então, eu sempre fui uma criança muito imaginativa, uma criança muito criativa, né? E que começou na literatura, né? Comecei em lugar de criar o meu repertório de mundo e a literatura foi me levando pra outros lugares, né? Então, da literatura você vai entendendo que existem outras artes além. Então, comecei a pensar no cinema, comecei a pensar na música, no teatro e nas artes visuais, né? Então, eu falo que acho que desde novo, que acho que eu me entendo ali por uns 10 anos, isso começou a vir muito forte pra mim. Comecei a ler os clássicos da literatura. Legal. Tipo o quê? Você lembra? Sempre fui também apaixonada muito por literatura brasileira. Então, imagina, de criança linda, Clarice Lispector, que é um mundo muito complexo e aquilo te atravessando de alguma forma. Mas eu acho que essa foi minha construção de repertório, né? De entender que eu queria viver um mundo maior e eu descobri que isso era possível através das artes, né? Como essa ideia de criar outras possibilidades de você existir. E com essa ideia da literatura, eu queria... Quando eu fui pensar em faculdade, eu pensei muito em letras, né? E entrar mesmo no estudo de literatura. Mas, né? Por uma condição de vida também, eu precisava me sustentar. Então, eu fui pro jornalismo. Porque a ideia da escrita e da pesquisa juntos ali, mas que tinha uma ideia profissional também, que, né? De uma inserção no campo profissional muito mais rápida, né? Então, é um pouco esse percurso que me leva até aqui, pensando que no meio do caminho, né? Eu trabalhei dez anos no mercado de publicidade, com foco em um mercado de luxo. Porque quando eu tava estudando, acho que no último semestre da faculdade, foi quando teve a queda do diploma de jornalismo. Então, pra ser jornalista, não necessariamente você precisava do diploma, né? Porque tava entrando um embate ali ético de... Ah, um colunista precisa do diploma pra escrever, porque ele é um jornalista em si. E aí, optou-se por não precisar de um diploma do jornalismo pra você ser jornalista, né? E aí, foi um momento muito interessante ali, que era o momento que o digital tava crescendo, né? E toda a publicidade tava começando a olhar aquele espaço como um lugar de possibilidade de criação de lugar de consumo também. Então, sei lá, né? Era o começo das páginas do Facebook. E aí, eu fui começar a trabalhar com redação publicitária. Eu trabalhei há alguns anos, mas eu entendi que não era aquilo que eu queria. O meu discurso era muito maior do que só uma chamada, tipo assim, clique no link e compre. E depois, eu fui entendendo dentro dessa área que existia um lugar que era pesquisa e planejamento. Que era trabalhar direto com a parte de direção criativa, diretor de arte, pra criar ou uma campanha, ou um evento, ou alguma coisa que criasse conexão entre marca e usuário. Se ela fosse um hotsite, o que fosse. E fiquei muito tempo nisso, até eu ter uma grande crise existencial e não acreditar muito como isso tava sendo feito. E aí, foi quando eu vi a arte como uma possibilidade de exercer esse lugar da pesquisa e de uma ideia de, não um planejamento, né? Mas voltar pro texto, que eu tava sentindo muita falta. Aí, de novo, fui estudar novamente e mudar, assim, de carreira sem saber se isso ia dar certo ou não. E me joguei. E você começou, depois dessa crise existencial, você começou a estudar por conta própria? Ou você falou, bom, agora eu quero ir pra arte e vou cursar alguma coisa e vou ser mais direta? Ou as coisas foram indo, assim? Eu acho que as duas coisas foram em paralelo, né? Eu fiz um curso de extensão, curadoria, mas, ao mesmo tempo, eu também tava estudando em grupos de estudos, né? Então, foi um momento que eu também me juntei com outras dez amigas artistas, que elas também estavam num processo muito de repensar não só o trabalho, mas a atuação delas no campo da arte, entendendo que elas viam muitos amigos ou companheiros ou colegas de faculdade, já mesmo dentro do período da faculdade, inseridos, seja instituição, seja no mercado, né? O nome levado adiante e elas não. E aí a gente começou um grupo que era pra discutir questões do feminino e do feminismo, né? Por que que existiam, por que que a carreira dos homens era celebrada e das mulheres não? Sendo que, né, partes que existiam trabalhos de mulheres muito incríveis e que não chegavam ao público, né? E aí foi em paralelo, esse curso de extensão, esse grupo de estudos que me levou à curadoria. Incrível. Você faz quanto tempo isso já? Eu vou entrar no sétimo ano agora. Bastante. Bastante. Muito legal. É, a gente se conheceu na Bienal, você tava fazendo uma tour, né, com a gente, e eu achei muito interessante isso, porque pra uma pessoa como eu, que não trabalho com isso, tem um olhar, né, até antes de começar a gente tava comentando sobre filmes, porque o Pedro tava testando o áudio da Carol e ele perguntou qual era o filme favorito dela e por quê. E aí ela começou a falar, eu perguntei que filme é esse e tal, e a gente falou rapidamente sobre essa questão de um olhar diferente pra certas coisas. Por que que, como, na verdade, acho que é essa a pergunta, como uma pessoa consegue ter um olhar refinado pra certas artes, né, envolvendo filme, música, que seja arte mesmo, como é diferente pra cada pessoa e como uma pessoa que é crítico daquilo, ela se torna um crítico, né, então, e você deu um exemplo muito bom, e eu queria que você continuasse falando sobre isso, da questão, é como se fosse um paladar, né, então, pra você, por exemplo, eu achei isso ótimo, porque na minha cabeça já veio a questão do wasabi, por exemplo, eu só aprendi a gostar de wasabi, quando eu insisti as primeiras vezes, achei, nossa, muito ruim, depois eu entendi qual era o papel do wasabi, no sushi, por exemplo, e hoje eu amo, e tem um olhar diferente, eu sei que se eu der, sei lá, pra minha mãe experimentar, provavelmente ela não vai gostar, vai ter uma péssima experiência, mas eu achei isso muito interessante, eu queria que você falasse mais sobre isso, porque na arte tem muito disso, né? Total, eu sempre gosto de pensar que pra gente experienciar a arte, a gente não necessariamente precisa ter uma bagagem gigantesca, porque eu acho que a arte, ela é livre, né, ela é livre no sentido que você vai estabelecer uma relação de troca, mesmo se você não tiver repertório, né, alguma coisa dali você vai extrair, nem que for o estranhamento daquilo, né, e o estranhamento, ele pode ser uma repulsa, você fala, puta, não quero acessar isso, ou você fala, eu quero saber mais disso, né, eu acho que isso é o lugar do repertório, né, quando você fala, hum, isso causou algo em mim, e eu quero saber mais disso, né, você fala dessa construção, né, do paladar, né, a gente não nasce sabendo absolutamente nada, né, eu falo que eu comecei essa questão, né, das artes, foi na literatura, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, hoje eu vou completar 40, então são 30 anos ali pensando sobre isso, né, vivendo sobre isso, então, eu acho que a primeira coisa é estar aberto. Sim. Quando, né, quando você fala, quando eu fui experimentar, quando eu fui entender, quando eu fui criar relação, porque que o wasabi no sushi é uma experiência, né, ele é um tempero que acrescenta algo ao peixe, né, então, eu acho que isso é uma construção de quando a gente fala, né, hoje eu com sete anos praticando isso, claro que eu tenho um repertório muito maior, claro que eu entro num lugar de especialista, né, que eu consigo olhar pra uma pintura, ou pra uma instalação, ou pra uma escultura, e eu vou saber extrair elementos dali, que não são só elementos da sensação, que são elementos que são de uma construção de materialidade, de uma construção pictórica, e aí a parte bonita é que eu vou fazer essa interpretação pro público, que vai criar o repertório a partir disso, né. Antes de vir pra cá, foi curioso que eu tava relendo um texto de uma curadoria que eu tô fazendo, de um estande de uma feira de arte, né, uma galeria vai participar de uma feira de arte, me chamou pra fazer um estande, é um diálogo entre três artistas, que são completamente diferentes, distintos entre si, mas que eu vou olhar os pontos de conexão entre eles, e aí fazer essa interpretação pro público, porque geralmente você é um público leito, você passa e fala assim, nossa, eu não entendi absolutamente nada, né, porque tem uma coisa que é muito louca, com uma coisa muito certinha, que parece que não faz sentido nenhum, e aí eu acho que o papel do curador, ou um papel de um crítico, é um papel de um mediador, né, que faz uma mediação entre o artista, que muitas vezes poucas pessoas têm acesso, e a sua obra, né, e cria esse ponto de conexão mesmo, né, de que você vai ler aquele texto, e você vai começar a ter insumos pra pensar além de gosto e não gosto. Exato. Tipo, isso aqui é bonito, isso aqui não é bonito. Exato. Isso aqui é óbvio, isso daqui não é. Eu acho muito legal. O dia que a gente foi na Bienal, isso foi, sei lá, final do ano passado? Foi 2021. 2021. 21. Final de 2021. Verdade, já faz muito tempo. É interessante ter um olhar de uma pessoa que entende mais, entende mais, assim, várias, várias categorias, não sei se é a categoria, a palavra, mas você tem muito mais um aprofundamento, claro que você também estuda sobre, antes e tudo mais, mas se a gente pudesse analisar essa luminária, eu poderia falar pouquíssimo sobre ela e você provavelmente muito mais. Então, vamos fazer esse exercício, eu acabei de inventar essa brincadeira, mas pra mim essa luminária, eu não sei, assim, se ela é muito anos 70, acredito que sim, porque a gente se inspirou anos 70 pra criar isso daqui, mas ainda tenho as minhas dúvidas, não tenho tanta firmeza pra dizer. E ela é linda, assim, na minha opinião. Ela é dourada. Não faço ideia de como ela foi pintada ou se ela foi pintada de fato ou se só esse material já é assim, mas essa é minha interpretação. Achei bonito, vintage. É, provavelmente o especialista vai começar a falar, né, sobre essa ideia, porque o dourado, né, de provavelmente isso quer incitar alguma sensação ou uma questão de, né, poderia falar assim, né, do adorno ele ser muito mais pomposo, né, do que uma coisa prateada que você coloca como um lugar, talvez, de rebaixamento e não vai... Porque o ouro é mais nobre que a prata, né? Então, por que que a escolha do ouro? Porque pode ser, possivelmente, deslumbra mais, né? Então, eu acho que isso é o papel do especialista, é instigar a questão pra gente, né? Pra além do que eu gosto ou do que eu não gosto, né? Por que que você não gosta, né? Ou por que que você gosta, né? Por que que a gente usa o dourado pra criar uma situação de, talvez, maior nobreza? Porque tem questões que são estabelecidas, né? Aí, então, eu acho que quando, né, eu tô escrevendo um texto, quando eu tô fazendo uma análise, eu tô sempre fazendo com que a gente pense além daquilo que a gente tá vendo. Eu acho que um pouco o papel, né? Não vou dizer papel, porque é reduzir muito, né? Mas eu acho que quando um artista tá pensando o seu trabalho e quando um curador tá fazendo um pouco... Eu gosto de pensar essa ideia de mediação, fazendo mediação, é questionar a gente a pensar além, né? É questionar de falar assim, por que que eu não gosto de wasabi? Né? É porque ele é somente ardido ou porque ele causa outras sensações no meu corpo? Que eu não sei entender e porque eu não sei entender, eu rejeito aquilo. Né? Então, eu acho que é trazer, colocar tudo isso na mesa e fazer com que a gente olhe além do objeto. Eu nunca mais verei um assabi da mesma maneira sem pensar o que ele causa em mim e até realmente degustar isso pensando no que aquilo tá me trazendo. Não só porque agora eu consegui gostar, né? Parou aí. Agora eu gosto. Acabou. Agora eu vou experimentar outra coisa que eu não gosto até eu gostar. Porque pode ser que eu também continue não gostando daquela coisa. Pode, pode completamente. Sim, mas é interessante esse questionamento, assim, profundo, né? Super, super. Eu gosto de pensar muito sempre quando eu tô fazendo ou uma curadoria ou mesmo uma visita guiada ali. De novo, né? Colocar meu corpo em mediação é pensar essas relações, né? De questionamento mesmo, né? De fazer com que as pessoas elas saiam de uma ideia de passividade, né? Porque eu acho que o cotidiano ele coloca a gente numa automação, né? A gente tá ali no automático dando a resposta automática. Acho que cada vez mais a gente tem tanta coisa pra lidar que chega uma hora que o nosso cérebro desliga e ele vai funcionando no automático. E eu acho que a arte ou as artes, né? De modo geral elas são ativas elas devolvem coisa pra gente. Mesmo a música que eu acho que é o que a gente tem de mais comum, né? Nessa categoria arte ela faz a gente pensar uma letra por mais simples que ela seja você tá colocando a cabeça pra funcionar, né? Pra prestar atenção e aí quando você vai entender melhor de música você vai entender a questão da composição, né? Por que que uma banda às vezes ela pode ser um trio ou ela é uma orquestra, né? O que que cada instrumento representa naquilo? Então eu acho que a questão do especialista é pontuar essas coisas pra gente é tirar um pouco a gente da passividade e colocar a gente num lugar de atividade, né? E aí eu acho que é por isso que eu gosto muito dessa ideia porque o meu cérebro ele tá sempre em atividade, né? Ele tá sempre tentando pensar além, né? Eu briguei essa coisa da música eu sou total de zero especialista falando com vocês da questão da audição eu não sei diferenciar um baixo de uma guitarra desculpa e musicista eu aprendi depois eu ensino você mas talvez se eu sentar e me dedicar sim né? Mas eu gosto muito de pensar sobre isso pensar que tem pessoas que tem habilidades que a gente não tem e vai trazer esse conhecimento pra gente né? Total Pra que não sei eu fui aprender a gostar de ópera sei lá dois anos atrás quando eu falei assim gente olha isso daqui harmonicamente compondo tudo nessa sei lá quantos instrumentistas numa harmonia que quando você vê você tá chorando e não sabe porquê porque simplesmente aquilo é belíssimo então eu acho que eu gosto de pensar nesse lugar da atividade que nos torna curioso né? E ao mesmo tempo eu não preciso saber de ópera pra ir a ópera né? E aí eu acho que isso pode ser um desesperador também pra eu querer saber mais Exato não acho que fazer coisas diferentes do que a gente tá acostumado e ser aberto tanto pra aprender de qualquer arte que seja é muito importante pra gente mudar o nosso paladar realmente né? Então é claro que a gente tem os nossos gostos pessoais então ah eu prefiro esse tipo de música e não esse por quê? Sei lá posso me questionar mais até por que que eu não gosto desse ou por que que ouvir esse tipo de música com certeza me traz alguma coisa mas também por que não ouvir músicas diferentes eu sou muito apegada a ritmos e músicas específicas que eu escuto todos os dias que essas músicas me fazem muito feliz todos os dias mas ao mesmo tempo eu sou muito aberta a conhecer coisas novas então falar ah deixa eu ouvir isso daqui não muito óbvio ou isso aqui que estão falando que não é muito bom por que que não é muito bom eu também gosto de fazer isso principalmente com música que é uma coisa que eu tenho um acesso mais fácil né? hoje em dia é e eu acho que isso que faz a gente por exemplo faz dois anos que você gosta de orquestra e acha interessante e tudo mais eu nunca assim já vi orquestras mas nunca comprei um ingresso vou até uma orquestra assistir uma orquestra talvez isso fosse uma porta de entrada pra que eu virasse muito fã ou que isso me levasse pra uma outra imaginação uma outra forma de consumir as músicas que eu já consumo enfim então é realmente uma uma entrada ali né? quando você tá disposto a consumir coisas diferentes o que a gente tava falando sobre os filmes né? é existem filmes que na minha percepção são cultos demais ou conceituais demais não é muito óbvio né? então a gente que sei lá eu tô acostumada a assistir os filmes da Netflix filmes que não que não sejam bons são ótimos filme de humor filme documental coisas assim e quando eu assisto um conceitual eu fico peraí eu acho que eu tô tendo que pensar mais que o normal ou por que que esse filme é tão silencioso e por que que isso me incomoda? por que que o né? ou por que que filmes escuros demais ou barulhentos demais me incomodam? então eu tenho as minhas preferências baseado no que eu gosto muito e ao mesmo tempo eu queria ser a pessoa que consome mais filmes conceituais mas eu acho que pra isso eu preciso insistir já insisti numa lista de 10 mais ou menos que eu comecei a assistir e falei nossa não queria pensar vamos assistir aqui um seriado que ele é um pouquinho mais leve não vou precisar pensar tanto mas é mas é uma é um caminho interessante que é o que você falou dessa construção acho que pra arte eu sinto que as pessoas não é todo mundo que sabe consumir então a gente frequenta museu aqui em São Paulo tem muitos mas também a nossa interpretação talvez seja um pouco diferente eu quando vou em um museu já fui com um amigo por exemplo que eu tava interessada nesse museu nas obras que estavam expostas tava lendo uma por uma tava querendo entender e meu amigo ficou nossa você vai ficar lendo vai demorar muito ele olhou a imagem legal bonita tirou uma foto e beleza achei bonita essa achei feia essa e eu fiquei mais no médio não sou você que já tem outra interpretação mas o meu já é tipo não calma não é só sobre bonito ou feio deixa eu ler a descrição dessa obra e ao mesmo tempo é isso acho que a gente frequenta buscando essa nova interpretação ou uma interpretação diferente mas ao mesmo tempo são poucas pessoas que tem um olhar de fato mais profundo então a minha curiosidade é que talvez você possa responder o que faz uma arte virar uma arte quem determina que aquilo é uma arte né então tem artistas incríveis que a gente hoje sei lá eles custam muito caro milhões 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 muitos artistas contemporâneos ou não que as vezes uma pessoa normal vai olhar e falar né eu não gosto de gente que faz esse tipo de comentário mas nossa o meu filho poderia fazer uma coisa igual ou nossa esse monte de rabisco assim porque que isso é e porque que isso custa 500 milhões de reais então a minha curiosidade é essa também porque eu também não sei responder apesar de eu defender o negócio não isso aqui custa porque alguém disse que custa porque vamos respeitar isso mas eu também não sei dizer então o que faz uma arte ser considerada arte e se na sua opinião tudo é arte né também tem uma coisa generalizada tipo moda é arte tem esses questionamentos né o que faz uma música ser considerada uma música icônica e artística ou uma banda enfim perguntei muita coisa de uma vez mas fique à vontade de responder não mas eu acho que a resposta ela ela meio conjunta assim embora é uma resposta muito complexa porque ela ela depende de uma série de fatores né que envolve desde às vezes ser um misto de sorte tá no lugar certo com a pessoa certa de ser muito talento mesmo né ou a mistura de tudo isso mas sempre tem um determinante também né alguém que valida vamos dizer assim e aí a coisa tá estabelecida né mas eu acho que tudo isso sempre me me passa um lugar na minha cabeça de uma ideia de ruptura né por exemplo a gente tem né numa escola de arte né desde a antiguidade e até chegar no contemporâneo né a gente fala a arte clássica arte moderna arte contemporânea pra se dividir em três tempos elas são pautadas por rupturas né então vou até falar um pouco do moderno que é talvez uma coisa que a gente conheça mais até mais do que o contemporâneo inclusive que é por exemplo né sei lá virada do século XX você tem essa ideia de novas tecnologias que é o cinema fotografia né uma ideia de uma máquina como o olhar do homem se antes disso o homem tava representando fidedignamente a realidade e você tem uma máquina que captura a realidade mais real do que aquilo a tecnologia né vamos dizer assim numa pintura hiper realista acaba ficando obsoleta entre aspas e aí você pensa os artistas pensam ah já que agora o figurativo não é mais tão importante entre muitas aspas também eu fui pintar coisas que eu sinto e aí a gente começa uma ideia né de abstração né que essa palavra complexa também que é como que a gente vai traduzir algo que é intraduzível né o sentimento ele é intraduzível né e aí acho que pegar um pouco essa ideia do surrealismo também acho que tá mais permeado numa realidade que é né sei lá quando o Dali fala ah eu vou pintar meus sonhos e aquelas telas que são as coisas mais loucas o nosso sonho é uma coisa desconexa completamente né porque eles são fragmentos de coisas ou que a gente viveu no dia ou que estão no nosso inconsciente estão vindo a partir dessas memórias dessas vivências e vira aquela coisa maluca e aí você olha aquilo e você fala assim nossa não tô entendendo nada mas ao mesmo tempo é é uma ideia que é simples porque você rompe com algo que tava dado né a figuração era como a gente via o mundo só que a gente pode ver o mundo de outra forma a gente pode ver o mundo de uma forma abstrata a gente pode ver o mundo a partir dos nossos sonhos a gente pode ver o mundo a partir das cores ou das não cores né então é eu acho que quando algo é dito que ele tem uma importância ele vai ganhando uma relevância ele vai ganhando essa ideia de valorização né que eu acho que é uma escala é porque de alguma forma ela mexeu com conceitos né ela tá discutindo alguma coisa que é muito importante né seja iniciando uma discussão estabelecendo ela e aí você vai criando essas gradações né de uma ideia de ah isso daqui agora tá dentro de um conceito que tá se estabelecendo esse artista ele é interessante ou ele né tem um valor alto de mercado ou ele tá sendo enfim estabelecido em instituição e mercado porque aquele trabalho ele tem uma relevância pra gente pensar questões do contemporâneo né então é um pouco complexo assim entender mas da mesma forma que se fala da música né porque que uma música ela se torna importante ou porque que uma banda porque ela cria uma ideia de trazer uma coisa nova pra gente pensar né então sei lá né a gente tem o rock e depois vem o eletrônico que é uma que é fazer música com um sintetizador ali né apertando botão por assim dizer e você fala cara isso é muito louco né criou uma criou um estatuto novo né essa música tá mexendo com sonoridades que são novas né então por isso que ela cria um marco eu acho que é importante a gente pensar nessa ideia de criar marcos né sim então muito resumidamente muito brevemente dizendo eu acho que são um pouco esses fatores que a gente pensa né eu dei até esse exemplo da abstração porque geralmente quando alguém fala assim ah isso até o meu filho faria mas não fez né mas não é seu filho que vai fazer exato é porque ele tá mexendo com conceitos que são difíceis de compreender no sentido cara como que eu vou pensar o mundo a partir de uma coisa que não é que é indizível né eu não posso falar que aquele monte de pontos tá falando que eu tô com raiva ou pode ser também né a partir do momento que aí vem o especialista falando né ah vou pensar em Pollock né que talvez é uma imagem que as pessoas tenham mais na cabeça eu fico pensando no Basquiat assim pra mim é um exemplo perfeito muito de uma coisa que é um pouco é a arte dele tudo que eu já vi assim é um não é muito claro mas ao mesmo tempo tem um valor absurdo né porque agora você dando essa explicação acredito que foi uma ruptura foi um marco de fato pra ele chegar a valer o que vale hoje em dia com certeza com certeza né acho que primeira coisa que né a gente já vai pensar né num homem negro né que ele vai trazer todos os valores da rua pra dentro de uma de uma tela né que é a pintura que é essa talvez a coisa mais máxima que a gente entenda enquanto arte visual né mais do que qualquer outra linguagem né e ele questionando né o seu espaço porque ele já tava inserido ali um pouco dentro de uma de uma classe mais elevada só que ele vai trazer essa ideia da cultura e questionar isso né então porque que a arte que tá na rua que é feita pelas pessoas em sua grande maioria negras porque elas não têm acesso a outros espaços elas não têm dinheiro pra comprar uma tinta boa uma uma tela boa pra pintar então a rua né é a sua tela e aquilo não tem um valor social que a pintura tem que tá dentro de um espaço institucionalizado então ele vai olhar praquilo transformar nesse espaço institucionalizado que é a pintura e aí ele rompeu com o lugar total né e aí ele vai trazer esses símbolos que são símbolos da rua que são símbolos de uma cultura negra pra dentro desse espaço branco né e aí todos aqueles símbolos que ele cria e etc diz respeito a isso né ele cria uma iconografia que é dele que vai tá transitando entre periferia centro entre noções de classe noções de raça é e aí aí é isso né aí é onde eu entro como especialista pra explicar essas questões né de tipo além de ser bonito além de ser icônico além de ser muito caro né hoje em dia ninguém mais pode ter acesso ao Basquiat né é o Basquiat é o Basquiat porque ele fez isso primeiro né talvez não primeiro talvez possivelmente outras pessoas tenham feito também né mas talvez ele estivesse num lugar onde as pessoas estivessem prestando atenção no que ele estava fazendo né e aí vem os outros fatores que eu falei tá no lugar certo na hora certa um fator um pouco de sorte sim e assim vai indo não incrível incrível eu adoro esse assunto adoro ele assim a história e tudo mais é eu queria saber se você tem algumas inspirações ou artistas assim os seus favoritos é antes de você indicar pra galera porque também vou pedir tipo alguma dica sua mas eu queria entender quais são as suas principais referências bom eu tenho super né acho que antes até de falar né nomes e etc eu falo que as minhas principais referências e o que de fato me fez traçar essa carreira dentro do lugar da arte é pensar é o corpo da mulher nesse lugar né porque acho que quando eu falei pra você que eu tava dentro desse grupo de estudos com algumas artistas questionando esse espaço isso fez eu questionar o meu próprio corpo também né fiz eu questionar porque que algumas pessoas tem mais acessos do que as outras né questionar toda toda essa relação de né ser uma mulher negra tentando entrar num espaço que é muito branco isso tem os seus impeditivos tem a sua potência mas também tem o seu impeditivo e então acho que quando eu penso em grandes inspirações eu penso sempre em mulheres que foram pioneiras naquilo que elas fizeram elas tiveram uma força de se impor uma força de buscar o seu lugar na sociedade né por mais que isso tivesse dificuldades complicações então eu gosto sempre de pensar em mulheres que se posicionaram né mulheres que foram contra um status quo ali então acho que essas são minhas grandes referências assim e talvez se eu descobrir uma manhã com certeza ela entra no meu repertório também porque é né se ser uma mulher questionadora é uma mulher que que luta por aquilo que você acredita e vai continuar seguindo aquilo eu acho que a gente já tem que ter como uma referência né total muito legal é agora pra gente encerrar que a gente já tá sei lá uns 40 e poucos minutos eu adoraria ficar duas horas é se você tem alguma dica pras pessoas que estão assistindo e que sei lá acho que querer consumir arte no geral é uma coisa muito boa é já ter essa iniciativa mas às vezes a gente também não sabe muito por onde começar ou a gente acha que é só pra um determinado público ou não não é pra mim eu não sei consumir isso ou eu não de fato às vezes a gente deixa isso passar porque a gente acha que não é pra gente ou porque a gente acha que a gente tem que chegar sabendo sobre as coisas então se você tiver alguma dica inclusive eu quero essa dica eu brinco com um amigo meu que a gente às vezes a gente vai num museu juntos a gente sai a gente fala nossa a gente tá respirando um ar diferente acho que a gente tá um pouco mais inteligente um pouco mais culto e a gente fala a gente tem que fazer mais passeios assim pra gente ficar mais culto ainda então acho que claro você não sai mais culto de um lugar só porque é um museu nossa agora estou elevado sem mais que muita gente mas é realmente construir esse lugar de eu gosto de consumir eu aprendi a consumir esse paladar que a gente tá falando nesse episódio então se você tiver alguma dica para as pessoas bom eu acho que o primeiro é não ter medo de adentrar esses espaços eu acho que a arte ela nunca tá numa construção mesmo na escola a arte é o que? é você olhar uma coisa reproduzir desenhar e você fala assim puta não sei desenhar não sei ser artista né ou pensar artisticamente acho que é quebrar um pouco essas barreiras né e mesmo que na primeira vez não entende nada sair de lado do jeito que entrou ou às vezes até pior pensando nossa isso não é pra mim mesmo mas eu sempre gosto de pensar que acho que um primeiro lugar é um curso introdutório de história da arte porque vai te situar nesses lugares né quando eu falo eu falei muito brevemente dessa história do moderno né dessa mudança entre o cinema muda como as pessoas pintam então você vai entender um pouquinho dessa história né desde uma antiguidade até porque arte contemporânea chama arte contemporânea né e acho que isso provavelmente provavelmente não todos os museus tem um curso introdutório né é porque eu acho que te deixa situando né você chegar num espaço e você falar olha aqui eu já sei permear um pouco né então um curso de história da arte é super importante não que ele seja determinante mas vai te dizer lugares né de tipo ah por que que na arte na antiguidade era pensado assim porque que no contemporâneo essas artes muito malucas né sim porque que a gente tinha uma estátua de mármore e agora a gente tem um monte de tecido pendurado e isso é arte sim então entender essa essa gradação e essa história eu acho que é legal né é isso acho que curso de museu é muito bom eu não sabia que tinha esse curso introdutório em os museus tem adorei saber tem e curso de museu também é sempre muito bom sim porque eu acho que ele traz lugares a partir do seu acervo pra gente pensar né então acho que isso é legal quando a gente vai pro museu catálogo da exposição é muito importante porque uma exposição principalmente de museu ela não nasce da noite pro dia ela geralmente ela é pensada assim uns quatro anos dois anos de produção jura sim eu acho que você fala quatro meses eu falei ah tá beleza quatro meses quatro anos é porque até você ter um tema e você encaixar em tudo a programação né uma programação ela é feita anual né então se essa programação tá acontecendo ela já teve três anos atrás de pensamento provavelmente numa instituição porque quando a gente tem uma exposição grande você vai pegar empréstimo de obra e aí empréstimo de obra às vezes a obra tá em outro lugar a obra tá em manutenção em conservação é trazer uma obra de um lugar pro outro não é fácil ela precisa de aclimatização ela precisa de todo um contexto então é e pesquisa né muita pesquisa então às vezes a gente vê um catálogo que ele é desse tamanho tem 250 mil textos ali é porque né o museu convida outras pessoas que são especialistas pra se debruçar sobre o trabalho e aí é um lugar que a gente vai criar um super repertório né de por que que aquela exposição é importante por que aquele artista é importante é e documentário eu acho que os streamings hoje em dia tem muito documentário de arte também que eu acho que dá uma situada né tem algum tem um que eu gosto muito que a gente tá na Netflix é da Netflix que é o da Hilma Afklint que ela é uma né foi uma pintora que por muito tempo ficou relegada esquecida na história da arte porque na verdade ela foi pra mim ela é uma das pioneiras assim muito visionária ela de alguma forma sabia que o trabalho dela não ia ser compreendido então quando ela faleceu ela falou assim eu não quero que meu trabalho seja visto nos próximos X anos porque ela trabalhava com um conceito de espiritualidade né um conceito que mexe com as percepções além do que a gente além da razão né e querendo ou não se um homem né hoje em dia a gente já tem outra percepção mas na grande maioria naquela época eram homens que analisavam e que tinham uma ideia de uma razão muito mais forte não iam compreender o trabalho dela a partir de uma perspectiva que não é da razão e ela falou assim não quero que meu trabalho seja compreendido da forma errada e aí no documentário vai falar muito né das análises do trabalho porque que ela não queria que esse trabalho fosse pensado né por pessoas erradas pra não tirar ele de um contexto é porque pra mim ela era uma grande de uma bruxona ali pensando coisas que até hoje a gente não entende muito bem mas acho que uns três anos atrás teve uma exposição uma grande exposição retrospectiva dela na Pinacoteca que foi uma exposição lindíssima e ela pintava em têmpera né que é aquela que você pega o ovo o casca do ovo e mistura a tinta ali é super específico em telas de três quatro metros de altura assim e ela falava que ela tinha uma ideia de de um guia né que que é um guia vou dizer assim espírito né pra resumir muito é que guiava ela naquela percepção do que ela tinha que criar composições então como que você explica isso né de uma forma que você quer entender só pela razão então por isso que abrir-se pra outras perspectivas também é importante né porque você vai compreender e você fala assim nossa tipo é às vezes ela tá falando isso mas às vezes ela tinha uma percepção uma intuição muito maior de mundo né que naquele momento ela tá chamando de espiritualidade hoje a gente pode chamar de qualquer outra coisa também que tava guiando ela pra fazer aqueles símbolos e as cores e que que hoje em dia ela é uma das maiores artistas né é consideradas então eu acho que adentrar o universo de cada artista também ou de cada corrente artística é muito importante pra gente ir aumentando esse repertório né é mas o curso de história da arte é muito bom não maravilhoso se você tiver alguma é indicação de não só disso que você já falou mas de trabalho seu ou de projetos que as pessoas consigam te encontrar assim não presidencialmente irem atrás da Carol mas sei lá nas redes sociais ou se você tem alguma novidade algum curso seu alguma coisa porque se você criar um curso seu a gente já tá divulgando aqui esse curso e a gente vai fazer primeiro todo mundo que tá aqui e a galera que tá assistindo eu faço o curso se você lançar bom eu tô com agora um processo de exposições pro segundo semestre né é que geralmente eu vou contando todo esse processo dentro do meu Instagram mas tem um projeto que é um projeto meu que é do coração que é ele chama Expresso e ele tem uma continuidade que chama Refúgio que é um projeto voltado para adolescentes periféricos que tiveram passagem pela Fundação Casa então o Expresso é um curso que eles têm de introdução à arte e o Refúgio é formação a longo prazo né e hoje a gente né já tem esses dois anos e meio de atuação e vendo né a pouca ou quase nenhuma reincidência desses adolescentes num sistema carcerário novamente né eles tem uma regularidade no curso que é impressionante a gente não tem baixa praticamente quando a gente tem por questões complexas de sociedade que eles vivem e não porque eles estão se reinserindo né no crime mas e hoje ele já tem um repertório que ele se coloca como artista tem um artista um artista lá que ele pinta a abstração e ele fala eu pinto o que eu sinto porque ele entendeu que a abstração é um conceito que você pode falar de si sem colocar a si ali né sem figurar esse mundo então pra mim é um projeto assim que esse é um projeto de transformação social porque eu acredito muito que a arte transforma né eu quando faço projetos de curadoria uma das minhas intenções é transformar as pessoas também né fazer com que elas saiam de lá com algo a mais e que deixem algo também né ali num lugar de troca então mas o canal principal é o instagram que eu tô sempre falando ali é o que eu tô criando é tenho vontade de futuramente estabelecer uma relação de cursos porque acho que a educação pra mim ela é muito importante né é principalmente quando a gente vive num país que a educação ela não é uma prioridade enquanto sociedade né a gente tem uma deficiência educativa então por isso que eu defendo muita educação mas isso pode ficar um pouquinho pro futuro mas é uma vontade que eu tenho muito legal incrível Carol foi maravilhoso conversar com você obrigada por vir se vocês quiserem parte 2 com a Carol Carol já tá convidada pro próximo assim que você quiser já está convidada muito obrigada por ter vindo foi incrível e é isso gente espero que vocês tenham gostado porque eu amei eu vou dar like no meu próprio vídeo e é isso obrigada Carol obrigada Maju eu fico super feliz assim acho que você tem uma audiência muito incrível né audiência fiel e eu acho que poder levar essas conversas né instigar a curiosidade das pessoas é uma coisa muito bonita que você né tá fazendo com esse fala Maju aqui então eu fico super honrada de participar também trazer um pouquinho da minha visão do meu repertório pra gente trocar né porque acho que tá todo mundo aqui pra gente crescer e buscar não sei uma evolução pessoal no mundo sim e eu penso isso a partir da arte sim não maravilhosa obrigada obrigada a você tchau tchau agora eu posso me mexer estamos com a Carol agora vamos gravar um episódio e ela tá super na paleta muito linda inconsciente mas deu certo vamos lá gravar com a gente olha essa manja parece que eu vou correr parece que eu não coloquei cabelo nossa tá muito piririnha esse rato